Programa Autogiro com Beto Brasil Oferecimento Cical Seminovos Govesa, Independência e T63 E Versailles Veículos Multimarcas E o programa de hoje começa assim, com muito barulho E muitas alcatas pra você Programa Autogiro com muita alegria está no ar Bom dia, está no ar mais um programa Autogiro Campeão de audiência do sábado, é isso mesmo E hoje diretamente aqui do Quase Novos da Govesa, Independência É isso mesmo, venha pra cá, quer fazer um ótimo negócio Quer pegar uma taxa especial, quer comprar um carro com qualidade Revisado e com garantia, venha pra cá Quase Novos, Independência é o lugar de você fazer um bom negócio Não perca tempo, hoje de plantão até as 14h Ou pelo fone 3946-4229 Ou no celular 9143-2912 É isso mesmo, a melhor equipe de vendas de Goiânia Esperando por você, que é o melhor cliente de Goiânia Então não perca tempo, venha pra cá Hoje de plantão até as 14h Ou pelo fone 3946-4229 Mais de 100 carros no estoque Na promoção do final de semana Esperando por você Não perca tempo, venha pra cá Quase Novos, Independência O lugar de fazer ótimos negócios Alô você telespectador do programa Autogiro na TV Goiânia Band Estamos aqui diretamente da Prime Mortos 85 Aqui na Avenida 85, ao lado da Caixa Econômica Federal E vamos te apresentar o nosso estoque de veículos da linha Premium Confira comigo este veículo Tenho esse Volkswagen Jetta TSI 2013 Com apenas 40 mil clonos rodados Interior caramelo, teto solar Veículo impecável De excelente procedência Vou fazer esse veículo pra você De 72.900 por 69.900 Confira comigo esse Hyundai Elantra 2013 Na garantia de fábrica até 2017 Veículo impecável Única dona Vou fazer esse veículo pra você De 62.900 por 59.800 Confira comigo este Honda Fit 2010 manual Veículo espetacular Pra você que está procurando um veículo de custo-benefício bacana Esse veículo é o seu É um Honda Fit 2010 1.5 Vou fazer esse veículo pra você De 32.900 por 29.900 Confira comigo esta Mercedes CLA 200 Veículo impecável 2014, teto solar panorâmico Kit multimídia com GPS Vou fazer esse veículo pra você De 129.900 por 124.900 É isso mesmo Aproveite essa oportunidade A Prime Motors 85 Está localizado na Avenida 35 Abaixo da Alameda Ricardo Paranhos Ao lado da Caixa Econômica Federal Conseguimos o seu veículo Nas melhores condições de mercado Pegamos o seu veículo usado na troca Vem você pra Prime Motors 85 Estamos no telefone 3070 4040 8632 8667 Prime Motors 85 A sua revenda multimarcas Bom dia meu amigo, minha amiga Estamos aqui na Maiu Multimarcas Na Avenida 85 Existindo a KTM E2 No setor Bueno Em frente ao Campo de Goiás Compra, troca, financiamento, consignação É que a Maiu Multimarca Você quer vender seu veículo Nós compramos seu veículo Pagamos à vista Ou vendemos pra você Em consignação Traga o seu veículo Para nós fazer a avaliação Acesse o nosso site MaiuMultimarca.com.br E vê nossas ofertas Vamos começar com a grande oferta Nessa EcoSport 2013-13 SE Com 41 mil com rodado Completinha Carro de primeira Por apenas 47 mil e 900 reais Você leva essa linda EcoSport E pegamos o seu usado na troca E financiamos sempre por você E aqui na Maiu Continuam as promoções Quer falar pra você Agora desse lindo Cerato Cerato 2013-2014 Com banco de couro Com kit multimídia Esse carro é o único dono Tem 30 mil e 900 no rodado Revisadinho Carro de Goiânia Por apenas 57 mil e 900 reais Você leva esse lindo Cerato 2014 Automático Quer falar pra você Agora da grande oferta Nessa Meriva Uma Meriva 2006-2007 Joy Completinha Essa Meriva é o único dono Carro de primeira Carro revisado Essa Meriva completinha 2006-2007 Por apenas 18 mil E 900 reais Você leva essa linda Meriva 2006-2007 E aqui na Maiu Continuam as promoções Quer falar pra você Uma Tucson Uma Tucson GL Automática 2008-2008 Segundo dono Completinha Pneus novos Automático Um banco de couro Essa linda Tucson 2008-2008 Por apenas 31 mil e 900 reais Você leva essa linda Tucson 2008-2008 Completinha E aqui na Maiu Continuam as promoções Acessa o nosso site Maiuultimark.com.br E vê nossas ofertas A Maiuultimark está aqui na Avenida 85 Esquina KTM 2 No setor Bueno E em frente ao Campo Goiás Maiuultimark A garantia de melhor negócio Movidas Seminovos Movidas Seminovos O maior mix de Seminovos Do Brasil É verdade E tem ofertas pra você E a única que tem HB20 O carro mais vendido E procurado do país Movidas Seminovos Tem ofertas Com você Leandro Bom dia Bom dia Eu sou o Leandro Gerê da Movidas Seminovos Eu e minha equipe Estamos aqui Para melhor atendê-los Esse aqui William Plau Moreira Aldo E Gil Nós estamos aqui Para melhor atendê-los Aqui você não só compra O melhor Seminovo Mas sabe o que está levando Vem pra cá Vem Estamos aqui na Movidas Seminovos Em Goiânia Com o seu Seminovo Mais novo de Goiânia Para apresentar Algumas ofertas Para vocês Vamos começar aqui Com o nosso Fluence Dinamic 2015 15 completo Com dois anos De garantia de fábrica ainda Um excelente carro Para quem quer Ter um conforto maior Para a sua família Temos aqui também Ford Ka 1515 1.0 Completo Com dois anos De garantia de fábrica ainda Top Top Temos aqui também HB20 1.6 Completo 2015 Com quatro anos De garantia de fábrica Carro top de linha Diferenciado no mercado hoje Aqui também New Focus Um estilo novo no mercado Fastback 2.0 Automático 178 cavalos Para quem gosta De esportividade Um carro top de linha Aqui na movida Seminovos Você encontra Temos também Para quem gosta De um fora de estrada A Duster Tech Road Completa 2.0 Automática Estamos localizados Aqui na avenida Mutirão Número 2370 Acima da Hyundai Nosso telefone É o 3254 9550 Venha aproveitar Nossas ofertas E venha tomar um café Com a gente Vem Vem Olá Bom dia Versalhes Veículo Com novidade Que você estava nos esperando Só a Versalhes Veículo tem Lembrando vocês Versalhes Veículo Está situada De frente ao Correio Da Vila Brasília Versalhes Veículo O nome de tradição É você Tem que vir Versalhes Veículo Eu trouxe promoção demais hoje Você tem que ligar E conferir Telefone Está aí no vídeo Gente Estou de frente ao Correio Da Vila Brasília Trazendo novidades Maravilhosas Para vocês Vamos conferir Vem comigo Palioquente Locker 2010 2010 1.8 Advent Olha esse carro Gente Completasso Roda IPVA 2015 Pago Carro super conservado Banco de couro Esse carro hoje 32.900 reais Promoção da Versalhes Veículo Ligue e confira Versalhes Veículo 32.900 Palioquente Locker Está barato demais Está esperando o que? Vamos ligar Ford Ka 2010 Carro com vidro elétrico Trava elétrica Alarme Você quer um carro barato Presentear a sua esposa É o Ford Ka 2010 Por apenas 15.800 reais Gente Está esperando o que? Só Versalhes Veículo Tem essa promoção 15.800 reais Um Ford Ka 2010 Modelinho novo Com entrada de apenas 5.000 reais Você vai levar esse carro Para isso você tem que ligar E conferir Vamos lá Que é promoção que não acaba mais Olha a novidade Que a Versalhes Veículo Trouxe Para esse sabadão maravilhoso Toyota Corolla Modelo novo 2015 Gente Esse carro tem apenas 13.000 km rodados Originais O único dono Você quer comprar um carro Semi novo É esse aqui que eu estou mostrando Um Toyota Corolla XEI Automático Completão Ano Modelo 2015 Por apenas 72.500 reais Vou fazer esse carro hoje Preço de tabela Desse carro hoje É 78.000 Estou fazendo ele 72.500 É para vender Só a Versalhes Veículo que tem Chevrolet Cobot 2012 2012 1.4 LTZ Completão Gente Olha esse carro O tanque está maravilhoso O carro está lindo Na cor prata Um Cobot 2012 Por apenas 31.900 Lembrando a vocês Que nos assistiu A Versalhes Veículo Está de frente Correio da Vila Brasília Essas promoções Que eu trouxe Você tem que ligar Ligue Peça as suas promoções Que é só a Versalhes Veículo que tem Gente Todos esses veículos Que eu falei Entradas são pequenas Mas para isso Você tem que ligar E conferir Taxas com parcelas fixas Do começo ao final Depende de você Você liga e confira Preço e promoção Só a Versalhes Veículo Carro de procedência Garantia Só a Versalhes Veículo que tem Obrigado pela preferência Versalhes Veículo Chegamos agora Do Semi Novos Govesa Da TB3 Olha para você Esse golaço aqui Olha que carro bonito Gol geração 4 Apenas 17.900 reais Carro lindo 2012 Esse carro 2012 Para você Ligue agora 396 3800 Polo Comfortline Olha que carro lindo Quer saber o preço Ligue agora 396 3800 Polo Maravilhoso Onix Olha esse Onix Seminovo aí Com cara de 0km Olha que Onix Lindo Quer saber o preço Desse Onix Pega seu carro A menor valor 396 3800 Carro super barato E completasse Para você viajar Com a sua família Esse Fox Ford Fox 22.900 reais 4 portas Porta-malas grandes 22.900 E ainda aceita Seu carro a menor valor E financiamento é rápido E fácil Costa 2003 Branco 4 portas Pneusada boa Esse carro está sensacional E o preço 14.900 reais 14.900 reais 14.900 É o primeiro que ligar Vai comprar 14.900 Esse Costa 4 portas Está lindo Ligue agora 396 3800 Olha que golaço aqui 1.6 Esse Gol É 1.6 1.6 Esse Gol 1.6 Gente Está super barato Quer saber o preço Desse golaço Ligue agora 396 3800 Seminovo Govesa Da TV3 Bom dia amigos Do Auto Giro Nesta manhã de sábado Eu estou com grandes promoção Aqui na Oliveiras Automóveis Na Oliveiras Automóveis É assim Essa Kombi Tá Eu faço ela Para você hoje De 16.900 Por 14.900 Se você Não tem a forma De me pagar ela Eu aqui Na Oliveiras Automóveis Vou arrumar o jeito Para você Você me vem com 9.000 de entrada E o restante Eu divido na duplicata Faço com você Somente nesse sábado 9.000 de entrada E o restante Até 18 vezes Temos também Uma S10 Gabine dupla Rodeio Completa Faço ela para você Nesse final de semana De 47.900 Por apenas 45.900 Completa Uma rodeio Completa Temos também Este Fiesta Preto Sedã Completo 1.6 Ar e direção Este carro Neste final de semana Eu te faço ele Por apenas 27.990 27.990 Temos também Uma picape Estrada Branca Completa Essa picape Eu te faço ela Hoje Neste dia de hoje Somente hoje Por 21.900 E eu te dou ela Com IPVA Final zero Pago Vai com IPVA Final zero Pago Ligue para nós 39.32 5191 Se você quer Fazer uma carta De crédito De consórcio Fale conosco O Banco do Brasil Nos apoia aqui E eu estou aqui Para vender O consórcio Para você Neste final de semana Até as 13 horas Te aguardando Para efetuar A negociação Também De um consórcio Estamos aqui Na Oliveira As Automóveis Em frente O Hospital Guriti Se você Vier no sábado Tá Você vai estar Fazendo o seu Melhor negócio Muito obrigado A todos E eu tenha Um bom dia Alô Atenção você Logista Você que está Montando aí Uma oficina De moto Em todo o estado De Goiás Da grande capital Goiânia A cidade mais linda Do Brasil Atenção é o seguinte Via Motos É o lugar certo Para você adquirir Todas as peças Então você que vai montar Você que quer adquirir Peças para motos De todas as cilindradas Via Motos Aqui no Jardim Novo Mundo Do lado do terminal Muito fácil Telefone para você Ligar agora 40064950 Anote aí 062 4006 4950 Também você pode Comprar pelo site Acesse www.viamotos.com.br ViaMotos.com.br Acesse o site Conheça todo o estoque De peças Que a Via Motos Disponibiliza para você Então meu amigo Oficina Mecânica de Motos Loja de Motos Em todo o estado De Goiás E no Brasil O nome certo É Via Motos Você quer montar Uma loja Quer montar Uma oficina Ligue para a Via Motos Ela te oferece Tudo 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 Com segurança E tranquilidade Para você montar A sua loja E também A sua oficina mecânica O lugar certo Para você pesquisar E saber tudo a respeito Com detalhes De como que se abre Como que é ter É ser empresário De uma Motopestas Em uma oficina mecânica É com a Via Motos E também a Via Motos É especialista Em motos De altas Performance De altas cilindradas Tendo para você Pneus E pastilhas Especialista Em pneus E pastilhas De motos De alta velocidade De altas performance Então Altas cilindradas Então o lugar certo É Via Motos Olha só Aqui no Jardim Novo Mundo Do lado do terminal O nome certo Para você É Via Motos Nós estamos aqui Para mostrar para você A sede própria Do usadosbr.com É verdade Aqui no Jardim América Na esquina Da rua 637 Com a rua 645 Olha só Todos os lojistas Do estado de Guarredo do Brasil Conhecem Usadosbr.com E você que está em casa Conhece É por isso Vamos mostrar para você Você é fácil Muito fácil Você anunciar seu carro Ficar sabendo de preço É verdade Do mercado Do valor do seu veículo É só acessar Usadosbr.com Você vai ter o valor Do seu veículo Na palma das suas mãos Estou dizendo na palma das suas mãos Sabe por quê? Porque também nós temos Facilidade para você pesquisar Pelo celular Olha só que facilidade Você pode ter Todas as informações Do usadosbr.com Na palma das suas mãos Então Está perdendo tempo? Ligue agora O telefone está no vídeo Ou venha aqui Na sede própria Da usadosbr.com Anuncie seu veículo Você que é particular A venda é certa Acompanhe Pelas redes sociais Canal de YouTube Instagram E Facebook Autogiro Programa Autogiro E usadosbr.com Uma parceria De sucesso E se você tem uma loja Ou oficina de motos E se você está pensando Em montar uma Ou melhorar a sua Na Via Motos Tem tudo o que você precisa Aqui tem equipamentos Específicos E ferramentas Para o ramo E temos também Mais de 12.500 itens E peças Acessórios Para todos os tipos De marcas De motos Então venha para a Via Motos Jardim Novo Mundo Perdido o terminal Endereço é muito fácil Ou ligue 4006-4950 Vem correndo Para a Via Motos E aí Você que é apaixonado Pelo seu carro O lugar certo Para trazê-lo Para fazer aquela lavagem Aquela limpeza especial É aqui no Extremo Lava Jato É verdade Extremo Lava Jato Estética Automotiva Aqui na T23 Esquina com T53 Próximo a Praça 23 No Setor Bueno Ligue agora 386-6019 Você que tem um carro exclusivo Aquele carro clássico E quer cuidar muito bem dele Extremo Estética e Lava Jato Aqui no Setor Bueno É verdade Traga para cá Esse seu carrão Você que é apaixonado O lugar certo é aqui Aqui tem serviços especiais Sabe por quê? Porque aqui Usa e só trabalha Com produtos De alta qualidade Produtos 3A Aqui você encontra Produtos 3A Então se Que tiver Produtos 3A Pode deixar Pode confiar Porque 3A É o melhor Que há Aqui no Extremo Tem 3A Então pode trazer Pode confiar Ligue agora 386-6019 Agende o seu serviço Mas ligue agora 386-6019 Clássico Exclusivo O lugar certo Para você cuidar Do seu cargo É aqui Extremo Lava Jato Estética Automotiva E aí Está gostando Do programa Autogiro de hoje? Pois é O programa continua Com muitas ofertas Para você É isso mesmo Meu amigo Beto Brasil Estamos de volta E a Govesa Já está em clima De Natal Então venha Pegar o seu presente O seu presente Hoje vai ser Uma super promoção Que o nosso gerente Separou para você Veja só Voyage Comfortline 2011-12 Único dono Com 42 mil Quilômetros rodados Na super promoção Do final de semana É isso mesmo Você vai ligar Agora 3946-4229 E um dos nossos Vendedores Vai atender E vai te falar Essa super promoção Eu não posso Nem falar o preço Aqui na televisão Você vai ligar Ou vir aqui Hoje De plantão Até as 2 horas Até as 14 horas Esperando por você Venha conferir Mais essa super oferta Veja só Já estamos em clima De Natal Para trazer para você Um super presente A melhor taxa Os melhores carros E a melhor equipe De vendas de Goiânia Esperando por você Que é o melhor cliente de Goiânia Então não perca tempo Venha para cá E confira mais Essa super oferta Voyage Comfortline 2011-12 Com apenas 42 mil km rodados Completíssimo Com roda Farol de neblina Ardireção Vidro, trava Chave e canivete É o carro do seu sonho Venha levar esse carro Para a sua garagem Não perca tempo Venha para cá hoje De plantão Até as 14 horas Quase novos Independência Um lugar de fazer Ótimos negócios Bom dia Meu nome é Elias Estamos aqui na Cical Seminovos Para apresentar Algumas ofertas Para você Estamos com essa oferta Super especial HB20 Ano 2013 Modelo 2014 Motorização 1.6 Por apenas 41 mil e 900 Venha conferir Na Cical Seminovos Temos também Essa super oferta Siena Um bom dia Por apenas Por apenas 117 mil e 900 Diesel 4x4 Automática Só na Cical Seminovos 3607 7777 Venha conferir Essas ofertas E outras Na Cical Seminovos Avenida Henguera Esquina Conquita Avenida Setor Leste Universitário 3607 7777 Venha conferir Um bom dia Para você Que acompanha O Auto Giro De hoje As ofertas Aqui da Auto Padrão É para zerar o estoque Esse final de semana E é só Oferta especial E é só me ligar 3095 7969 E para começar O nosso final de semana Recheado de ofertas Corolla Corolla XEI 2012 Pouquíssimo rodado Carro especial Para esse final de semana E é para zerar o estoque É para queimar Corolla 2012 Com oferta especial Para esse final de semana 3095 7969 E para continuar Com esse final de semana Recheado de ofertas Crossfox 2015 Com apenas 5 mil km rodados É isso mesmo 5 mil km rodados Especial Para você Que quer comprar Um carro novo E essa oferta É só aqui na loja 3095 7969 E eu te aguardo Hoje Até as 13 horas Para conferir Essa oferta Junto comigo E para você Que procura Uma picape Hilux 2015 Com apenas 14 mil km rodados Oferta especial Por apenas 129.900 É isso mesmo É para zerar o estoque E para você Que gostou Das ofertas Quer conferir Alto padrão Com alto padrão De qualidade A qualidade Que você merece Aqui na praça Do avião No setor aeroporto E o telefone É bem simples 3095 7969 Estou à sua disposição Hoje até as 13 horas Com as melhores Ofertas de Goiânia Bom dia Beto Brasil Bom dia A todos vocês Que nos assistem Através do programa Alto Giro É isso mesmo Aqui nos seminovos Da Govesa TM3 Você pode comprar O seu seminovo Com o precinho Lá embaixo É isso mesmo Nesse final de semana Estamos com ofertas Imperdíveis Aqui nos seminovos Da Govesa TM3 Aqui no seminovo Da Govesa TM3 Você já sabe Tem as melhores taxas A melhor avaliação E a melhor condição Para a compra Do seu veículo seminovo Então não perca tempo Corra para cá Telefone Está aí no seu vídeo 396 3800 Ligue agora 396 3800 Corra para cá É isso mesmo Beto Brasil Aqui na Govesa TM3 Você compra Leva o brinde surpresa E ainda tem a opção De bater o Então não perca tempo E corra para cá Govesa TM3 Carro é com a gente mesmo Bom dia pessoal Tudo bem? Sabadão Estamos de portas abertas Esperando para atendê-los Venha comigo Tudo Buriti Fica situado aqui Na Avenida Rio Verde Com a melhor equipe De vendas Do mercado Ofertas imperdíveis O melhor preço Chevrolet Está aqui Pessoal Ofertas Imperdíveis Na Chevrolet Eu tenho o Classic A partir de R$ 29.990 Certo? O Classic Por R$ 29.990 Isso com ar E direção Quer pagar um pouco mais? Quer levar a vida O Trave Alarme? Está aí R$ 30.990 O carro Classic É o carro mais barato Do Brasil E outra é Sedan É Sedan Traga sua família Fale com a gente Sábado agora é feriado Estamos aqui De portos abertos Estamos aguardando vocês Para atendê-los Loja Horário normal Sábado Estamos aqui Aguardando vocês Para atender Classic A partir de R$ 29.990 Oferta imperdível Com R$ 1.000 R$ 5.000 a mais Você leva o carro Completasso Já com ar Direção Vidro Trava E Alarme Airbag E ABS Estamos aguardando vocês Vou chamar minha amiga Denise Para apresentar para vocês As melhores condições E as melhores promoções E ofertas Temos S10 Temos S10 com taxas especiais Você tem que aproveitar Traga seu veículo semi novo Ele pode ser usado na troca E você já sai de carro zero Estamos aqui te esperando 3625-8888 3625-8888 Estamos te esperando Alô, alô, Goiânia Alô, Aparecida de Goiânia Aliás, feriadão em Aparecida Parabéns Essa cidade que mais cresce No estado de Goiás Aparecida de Goiânia Nós estamos aqui em Aparecida Na Vida Rio Verde Pestinho do Brutshop Vai mostrar para você O estoque de carros Da Nilcinho Multimarcas É verdade Vem comigo Já está mostrando aí Olha a quantidade de carros Que a Nilcinho Multimarcas Tem para você Tem vários carros Várias marcas e modelos Cores diferentes De todas as cilindradas É verdade E com o preço que cabe No seu bolso Com o carro que cabe Na sua garagem Você não pode ficar De fora dessa 3248-6077 3248-6077 Nilcinho Multimarcas Quero mostrar para você Esse Peugeot Olha que carro bonito, gente Um carro bonito Quatro portas Completasso 1.5 Promoção sensacional Para você comprar um carro Para você viajar com a família Porque é um carro Super confortável Super barato 1.5 Econômico Então, meu amigo Ligue agora 3248-6077 Eu disse 3248-6077 Fale com a Nilcinho Com a família Do Nilcinho Multimarcas Ligue agora Nilcinho Multimarcas Bom dia a todos Mais uma vez A Hyundai Kaoa Sai na frente Confira a nossa oferta Nós separamos especialmente Para você Ranger Sport Flex 2014-14 Com apenas 18.000 km Hoje Na operação Limpa Pátio Da Hyundai Kao Da Avenida Mutirão Ela sai por apenas 59.990 Sandero Stepway 1.6 Automático 2013-14 Com apenas 14.000 km Esse carro Hoje Na operação Limpa Pátio De 39.990 Por apenas 36.990 HB20 RET 1.6 Mecânico 2013-14 Com apenas 26.000 km Completíssimo É isso mesmo Ar, direção Vido, trava Retrovisão elétrico Roda de liga leve Farol de neblina Por apenas 39.990 Isso mesmo Liga agora 3921-8400 Hyundai Tucson GL 2009-2010 Câmbio mecânico Completíssima Por apenas 30.990 É isso mesmo Tucson GL 910 Mecânica Por apenas 30.990 Você só encontra aqui Na Hyundai Kaoa Da Avenida Mutirão Liga agora 3921-8400 E aí, gostou das ofertas? Somente aqui na Hyundai Kaoa Da Avenida Mutirão Você encontra Preço Prazo Taxa E o melhor Semi novo Da região Liga agora Equipe de plantão Até as 18h 3921-8400 Vem comigo Você que vai fazer exames Procure uma família Que há muito tempo Espera você e sua família Família de qualidade Onde você tem segurança Em seus exames Eu estou falando Da família Do Laboratório Núcleo É verdade O Dr. Cidio Oliveira Reis A Dona Heloísa A Dra. Thaís Ora só E o Dr. Sirion São mais de 30 pontos De atendimento Do Laboratório Núcleo Um com certeza Pertinho de você Tem novo ponto de atendimento De frente ao terminal Do Veracruz 1 Eu quero dizer pra você Meu amigo Você e sua família Procure o Laboratório Núcleo Pra fazer seu exame De com segurança E tranquilidade E o preço É pequenininho É verdade Então meu amigo Na hora de fazer exames Procure o Laboratório Núcleo Porque é assim Laboratório Núcleo Cuidando de você E encerramos o programa De hoje Em alto estilo É verdade Olha só Eu vou entrar agora Dentro do meu carrão Pra dar a volta Na cidade Mais bonita Do Brasil Quero convidar Todo Todo mundo Dessa grande Goiânia Pra vir passear comigo Vem Vem comigo Olha que carro lindo Vem comigo Vem gente Vem aqui Passear comigo Nesse carrão maravilhoso Tchau gente Tchau 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 E Goiânia